O Evangelho, escrito por João, capítulo 1, versos 43 a 51. Diz assim a palavra de Deus, queridos. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, Segue-me. Ora, Filipe era de Betissaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus respondeu, Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, Em verdade, em verdade vos digo, Que vereis o céu aberto, E os anjos de Deus, Subindo e descendo, Sobre o filho do homem. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai querido, obrigado Senhor, Por tua palavra, Que é viva, Que é eficaz, Que é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Obrigado porque a tua palavra, Deus nos instrui, A tua palavra nos ensina. E nessa noite rogamos ao Senhor, Que fales aos corações aqui presentes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, recentemente, Estivemos no Congresso Nacional de Evangelização da APCOM, Agência Presbiteriana de Comunicação, De Evangelização e Comunicação. Ali estávamos também algumas pessoas da igreja, O pastor Leandro, a Vivian, a Sadie, eu, Leny, Estávamos ali, E o pastor Nicodemos também era um dos palestrantes. E ali, irmãos, Dentre outros palestrantes, Também o reverendo Roberto Brasileiro, Presidente do nosso Supremo Conselho, Da Igreja Presbiteriana do Brasil. E numa de suas palestras, Uma das vezes que o reverendo Roberto falou, Me chamou muito a atenção, irmãos, Quando ele ali fazia a seguinte pergunta, O que você veio fazer aqui? Será que você veio para mais um congresso de evangelização, Que você tem participado? O que você veio fazer aqui? Você veio aprender métodos evangelísticos? Para isso, você não precisaria ter vindo a este congresso. Se você acessar a internet, você vai encontrar milhares de métodos evangelísticos. E ele continuava e dizia, E ele continuava e dizia, O que você veio fazer aqui? E na sua própria pergunta, O reverendo Roberto disse, Eu acredito que você veio aqui, Porque você precisa ser impactado com o poder de Deus, Para falar de Jesus. Eu acredito que você veio aqui, Porque você precisa entender, Que evangelismo e discipulado, É uma obrigação, De todo crente, E de toda igreja. E ali o reverendo colocou, Todos os presentes ali, Para se ajoelharem, Clamarem a Deus, E rogarem ao Senhor, Que avive a sua obra, Avive a igreja presbiteriana do Brasil, irmãos. Foi um momento muito especial. No texto que nós lemos, Nós podemos verificar, O estilo de discipulado do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na estação do discipulado, Temos falado sobre discipulado, E nós podemos perceber aqui, irmãos, Alguns acontecimentos importantes, Na vida de Jesus. O trecho que nós lemos aqui em João, Capítulo 1, Versos 43 a 51, Descreve, Jesus no início do seu ministério público. Jesus aqui está no prelúdio, Do seu ministério. Jesus está se revelando em círculos crescentes, Cada vez se revelando a um grupo maior de pessoas. E aqui Jesus está comissionando os seus primeiros discípulos. Jesus estava em Betânia, No Baixo Jordão, Onde João Batista estava batizando as multidões, E o próprio Jesus ali foi batizado por João. Mas depois Jesus saiu daquele local, E se dirigiu até a Nazaré, Até a sua região, A região onde ele morava, Ali na Galiléia. E de caminho Jesus encontrou a Filipe. E Jesus então olha para Filipe e diz, Segue-me. E Filipe o seguiu. É muito interessante, irmãos, Notar aqui, Que Filipe, ao receber o chamado de Jesus, Não recebeu apenas um chamado para segui-lo. Mas Filipe recebeu um chamado eficaz. Um chamado para uma vida com Deus. Uma vida com Cristo. Para um novo estilo de vida. E quando Jesus chama, irmãos, Ele não chama apenas o homem para segui-lo. Mas ele chama também para que nós façamos discípulos. Todos nós, todos nós, Todos vocês que foram chamados aqui por Cristo, Eficazmente, Foram chamados não apenas para seguir a Cristo, Mas também para fazer discípulos. Para chamar outros a seguirem ao Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, 9, Nos diz que Vós, porém, sois raça eleita, Sacerdócio real, Nação santa, Povo de propriedade exclusiva de Deus, Afim de proclamar-lhes As virtudes daquele que vos chamou das trevas, Para a sua maravilhosa luz. Todos nós, Que já recebemos o chamado de Cristo, Fomos chamados para proclamar as suas virtudes. E, quando nós observamos nesta passagem, irmãos, Felipe, imediatamente, Ao encontrar o seu amigo, Natanael, Ele não perdeu tempo. Ele não deixou para outra hora, Não deixou para outra oportunidade. Quando ele encontra o seu amigo, Natanael, Imediatamente, Ele anunciou Jesus a ele. Ele disse, Nós achamos Aquele de quem Moisés escreveu na lei. E a quem se referiam os profetas, Jesus, O Nazareno, O filho de José. Ele imediatamente anunciou Jesus ao seu amigo. É claro, Que quando nós, Anunciamos Jesus aos nossos amigos, Muitas vezes, Parentes, Vizinhos, É evidente que muitas vezes, Encontramos resistência, Encontramos, Algum tipo de, Às vezes até desdém. E aqui nós observamos que, Natanael perguntou para Felipe, Mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ali ele já apresentou uma certa resistência. O que acontece aqui, irmãos, É que Nazaré era uma cidade da Galiléia, Era um povoado, Era uma pequena vila de pescadores, E dali não se esperava que saísse grande coisa, Muito menos o rei de Israel. Mas, irmãos, A resposta de Felipe foi a melhor resposta. Eu penso que não haveria outra resposta melhor. Felipe simplesmente disse, Vem e vê. Vem e vê. Quando nós chamamos alguém, irmãos, Para uma vida de discipulado com Cristo, Não há nada melhor do que chamar esse alguém Para experimentar aquilo que nós mesmos já experimentamos. É por isso que o discipulado, Ele é feito por pessoas que já são discípulos de Cristo. Quem não é discípulo de Cristo, Não pode discipular outros. Aqueles que já experimentaram, Que já sabem o quanto é bom, E o quanto é maravilhoso, Ter uma vida com Cristo. O quanto é maravilhoso, Ter uma vida com Deus. E aí nós podemos chamar essa pessoa com o mesmo entusiasmo, E a mesma empolgação, Que Felipe chamou o seu amigo, Natanael. Vem e vê. Por que você não vem? Por que você mesmo não experimenta essa vida maravilhosa com Cristo? E aí, então, Jesus, Ao ver Natanael se aproximar, Disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita, Em quem não há dolo. Ou seja, Jesus falou, Olha só, Natanael, Você é um verdadeiro israelita, Você é uma pessoa que não tem falsidade, Não tem fingimento em você. Eu observo que você é uma pessoa autêntica, Mesmo Natanael tendo ali, Meio que duvidado da palavra de Felipe, Mas Jesus viu o seu coração, E sabia que ele falou aquilo com sinceridade. E aí o que causa estranheza em Natanael, É porque ele não sabia de onde Jesus o conhecia. Então ele pergunta a Jesus, De onde me conheces? Jesus então diz, Antes de Felipe te chamar, Eu te vi, Quando tu estavas debaixo da figueira. Então Felipe, Então Natanael diz, Mestre, Tu és o filho de Deus, Tu és o rei de Israel. Então Jesus falou, Mas porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. A questão aqui é que Felipe, Ou melhor, Aqui Natanael, Estava debaixo de uma figueira, E era comum os judeus ficarem debaixo de uma figueira, Que era uma árvore bastante frondosa, Tinha uma sombra muito agradável, Provavelmente ele estava ali meditando, Estava ali, Quem sabe orando, Ou meditando, Na lei do Senhor, Porque ele era um israelita, E ele certamente aguardava pelo Messias. Nós podemos notar isso, Na forma como Felipe o apresenta, Ele diz, Nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, Eles tinham essa expectativa, Da vinda do Messias. Mas ele achou interessante como foi que Jesus o viu, Debaixo daquela árvore tão frondosa, E como que Jesus o conhecia. E aqui, irmãos, Jesus demonstra, As suas qualidades divinas, Jesus vê, A pessoa, Aonde ninguém mais, Vê. E Jesus vê não apenas a pessoa, Mesmo estando escondida debaixo de alguma árvore, Mas Jesus também vê o coração. E Jesus demonstrou aqui, As suas qualidades divinas. E ele diz, Eu te vi, Quando estava debaixo da figueira. Sendo assim, irmãos, Nós vamos meditar hoje, Sobre o modelo de discipulado, De Jesus. Sobre três aspectos. Primeiro, Sobre a metodologia de Jesus. Depois nós vamos ver o conteúdo, Do discipulado. E vamos ver, por último, O propósito do discipulado de Jesus. A metodologia de Jesus, irmãos, É muito simples. É extremamente simples. Muitas vezes nós pensamos que discipular, É algo complicadíssimo. É algo que requer, Um treinamento intensivo. É algo que requer, Cursos e mais cursos, E seminários e mais seminários. Mas o discipulado de Jesus, irmãos, É extremamente simples. O discipulado de Jesus, Consiste no convite, No convite a segui-lo. No convite a conhecê-lo mais e mais. Observa que, João Batista, Quando começou a anunciar, A vinda do Messias, Ele então começou a ter alguns discípulos. Algumas pessoas passaram, então, A ser discípulos de João Batista, Porque João Batista ensinava, Acerca do reino de Deus. Mas quando Jesus veio, João apontou para ele e disse, É aquele de quem eu tenho falado, Que virá após mim. Ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou o Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo. A ele vocês devem seguir. E então, Ali alguns discípulos de João, Passaram a seguir Jesus. Nós podemos ver em João mesmo, Capítulo 1, verso 40, Que André e Simão Pedro, Passaram a seguir a Jesus. E eles então, Ao encontrarem-se com Jesus, Perguntaram, Mestre, Aonde o Senhor mora? Aonde assistes? E Jesus disse, Vem e vê. Vinde e vede. Venham vocês mesmos experimentarem E observarem aonde eu assisto, Aonde eu moro, Aonde eu estou. Venham fazer parte do meu discipulado. O discipulado de Cristo, irmãos, Consiste no simples chamado Para vir e conhecer ao Senhor Jesus. Para andar com ele. Para ter uma experiência com ele. Para conhecê-lo mais de perto. E nós observamos, irmãos, Que na metodologia de Jesus, Ele espera que cada discípulo de Cristo, Seja um discipulador. Nós observamos isso, Quando João Batista, Apresentou Jesus a André, E André apresentou Jesus a Simão Pedro, Como eu disse em João, Capítulo 1, verso 40. Nós observamos aqui também, Quando Jesus chama Filipe, E Filipe então, Chama Natanael. Quando nós observamos, irmãos, Em João, capítulo 4, verso 29, A mulher samaritana, Após ter um encontro com Cristo, Ela então vai até a cidade, E diz, Vinde comigo, E vende um homem, Que me disse tudo o quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Aquela mulher, da mesma forma, Foi e anunciou, E disse às pessoas, Vinde e vende aquele que conhece tudo sobre o ser humano, Aquele que enxerga o coração. Será que ele é o Cristo? Quando ela disse isso, Não é que ela não sabia se Jesus era o Cristo ou não, Mas ela queria que aquelas pessoas fossem, Pessoalmente, Até Jesus. No evangelho de João, irmãos, E em todo o Novo Testamento, As pessoas chegam a Cristo, Através de outras, Que já conhecem a Cristo. E ali naquele congresso de evangelização, Irmãos, Ao ouvir o reverendo Roberto Brasileiro, Eu saí dali com uma preocupação, Porque muitas vezes, Nós entendemos que o evangelismo, Que o discipulado, Ele é, Ele é de responsabilidade de um grupo específico, De um grupo de pessoas treinados, Para isso, Quando na verdade, O discipulado, É a missão de toda a igreja. Todo aquele, Que é o discípulo de Cristo, Deve ser, Por obediência a Deus, Um discipulador. É certo que nós encontramos dificuldade, Rejeição, Isso é natural. Mas é Jesus quem vai abrir os olhos, Daquele a quem estamos discipulando. Observa que, Nathanael, Ele, A princípio, Apresentou uma certa resistência, Aquela mensagem. Mas depois, O próprio Jesus, Lhe abriu os olhos. Nós entendemos, irmãos, Que existe, O chamamento da palavra, Que, Esse chamamento, É feito, A todas as pessoas, A todos aqueles que ouvem, E que existe, O chamado, Eficaz de Cristo. São aqueles, Que Jesus, Abre os olhos, São aqueles, Que Jesus, Abre-lhes, O coração, Para que eles, Aceitem, Essa palavra. E é porque nós, Nós cremos, Nesse chamado eficaz, É que nós pregamos, O evangelho, É que nós nos propomos, A discipular, Pessoas, Crendo que o próprio Jesus, Pode abrir-lhe, Os olhos. Mas também, Irmãos, Nessa passagem, Nós podemos ver, O conteúdo, Do discipulado, De Cristo. Em que consiste, O discipulado, Qual é o conteúdo? Sobre o que, Se fala, Quando se está, Discipulando alguém? Bom, O conteúdo, É o próprio Jesus, Segundo as escrituras. Quando nós, Discipulamos alguém, Nós falamos para esta pessoa, Quem Jesus é, Quem ele é, O que ele fez, E o que ele espera de nós. Este é o conteúdo, Irmãos, Não é nada inventado, Não é nada, Criado por nós, Mas é simplesmente, O Cristo, Das escrituras. Ele, É o principal, Ele que é, O assunto principal, Do discipulado. Ele é o tema central, Do discipulado. É o Jesus, Das escrituras. Quando o apóstolo Paulo, Disse aos irmãos, Da igreja de Corinto, Lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, Verso 3, Ele disse assim, Antes de tudo, Vos entreguei, O que também recebi. Que Cristo morreu, Pelos nossos pecados, Segundo as escrituras. O apóstolo Paulo, Tinha a preocupação, De apresentar, O Jesus, Das escrituras. Assim também, Como o próprio Cristo, Irmãos, Antes de ser assunto, Aos céus, Ali naquela despedida, Dos discípulos, Jesus então, Disse, Lá em Lucas 24, A seguir, Jesus lhes disse, São estas as palavras, Que eu vos falei, Estando ainda convosco, Importava que se cumprisse, Tudo o que de mim, Está escrito, Na lei de Moisés, Nos profetas, E nos salmos. Jesus aqui, Ele fechou o cânon, O cânon, Do antigo testamento, A lei de Moisés, Profetizava, A respeito de Cristo, Os profetas, Falaram, A respeito de Cristo, E os salmos, Falaram, A respeito dele, É esse Jesus, É o Jesus das escrituras, Que nós anunciamos, É esse Jesus, O Jesus, Das escrituras, Que nós falamos, Para as pessoas, Atualmente, Irmãos, Muitos frequentadores, De igreja, Não tem mais, Uma visão clara, Sobre a pessoa de Cristo, Ou melhor, Eles nunca tiveram, Uma visão clara, A respeito de Cristo, Muitos frequentadores, De igreja, Irmãos, Com surgimento, Da teologia, Da libertação, Essas pessoas, Vêm, Aos grandes, Ajuntamentos, Apenas, Esperando, Bênçãos, E prosperidade, Mas, Elas não estão conhecendo, O Cristo, Das escrituras, Conversando com, O evangelho do Joaquim, Antes da, De começar o culto, O evangelho do Joaquim, Falou que, Que está tendo, Uma nova modalidade, De ofertas, Agora, Numa dessas igrejas, Já entrando aí, No clima das olimpíadas, Não é isso, O evangelho do? Então, Tem a oferta, Que é a medalha de prata, A medalha de ouro, E a medalha de bronze, Então, Se você der 100 reais, Você vai ganhar uma medalha de ouro, Se você der 50 reais, Você ganha a medalha de prata, E se der 30 reais, Você ganha uma medalha de bronze, Então, Já é aí, Uma modalidade de ofertas, Entrando aí, No clima, Já das olimpíadas, É claro que, Todo mundo quer ganhar a medalha de ouro, Mas nem sei se todo mundo vai estar disposto, A dar os 100 reais, Para ganhar essa medalha, Porque essas pessoas, Elas estão indo em busca de prosperidade, Mas elas não conhecem, O Cristo das escrituras, Porque o Cristo das escrituras, Não está sendo ensinado, Aqui irmãos, Nós ensinamos, Ao Jesus, De acordo como está na palavra de Deus, Jesus, O libertador do pecado, Jesus, O salvador, Jesus, O Deus homem, Que pode salvar, Totalmente, A todo que se achega, A Deus, O Jesus divino, Não é apenas o Jesus, Libertador das mazelas, Da sociedade, O judeu, Irmãos, Do primeiro século, Estava subjulgado, Ao império romano, E eles esperavam sim, O Messias libertador, Porque eles pagavam, Pesados impostos, Ao império romano, Eles queriam, O Messias, Libertador, Do império, Eles queriam, O Messias, Que trouxesse, Novamente, O reino, A Israel, Tanto que, Já na despedida, De Jesus, Alguns perguntaram, Mestre, Será esse o tempo, Em que restaures, O reino, A Israel? Mas aqui, Irmãos, Nós observamos, Que Jesus, Ele vem como, Não apenas, O libertador, Mas, O salvador do mundo, É esse o Jesus, Em que nós devemos ensinar, O Jesus, O filho de Deus, No terceiro século, Da era cristã, Surgiu uma heresia, Que dizia, Que Jesus não é Deus, Essa heresia, Ficou conhecida, Como arianismo, Por causa do seu fundador, Hário, E ele ensinava, Que Jesus, Não é Deus, Jesus, Era apenas, Uma criatura, Que foi, Criada por Deus, Intermediária, Gerada do nada, Por Deus, Antes da criação do mundo, E desse modo, Então, Jesus, Seria uma criatura, Inferior, Mas não seria Deus, Essa heresia, Foi combatida, Nos sínodos, Que vieram posteriores, Os concílios, Que vieram, E disseram, Que isso era uma heresia, Que Jesus, É Deus, Segundo as escrituras, Mas hoje, Ainda, Em algumas, Algumas heresias, Algumas seitas, Ainda se ensina, Que Jesus, Não é Deus, Que Jesus, É uma criatura, Menor, Do que Deus, Mas aqui, Irmãos, Nós podemos ver, Que, O propósito, Do discipulado, E esse, É o nosso terceiro ponto, É revelar, O Jesus, Salvador, O Filho de Deus, Quando, Jesus Cristo, Falou aqui, No verso 51, Queria que você, Observasse, Na sua Bíblia, Em verdade, Em verdade, Eu vos digo, Que vereis o céu aberto, E os anjos de Deus, Subindo e descendo, Sobre o Filho do homem, Irmãos, Aqui Jesus trouxe, Uma mensagem maravilhosa, Quando Natanael, Reconheceu, Que Jesus, Era Deus, Porque ele, Pôde ver o seu coração, Ele disse, Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel, Jesus então disse, Por que eu te disse, Que te vi, Debaixo da figueira, Cres? Pois maiores obras, Do que estas verás, Aí aqui Jesus disse, Então em verdade, Em verdade vos digo, Que vereis o céu aberto, E os anjos de Deus, Subindo e descendo, Sobre o Filho do homem, O propósito do discipulado, Irmãos, É mostrar, Que os ouvintes, Devem crer em Jesus, Não apenas, Como alguém que, Os pode livrar, Das mazelas temporais, Mas devem crer, Que ele, É aquele que liga, O homem pecador e perdido, Até Deus, O homem sem Deus, Está perdido, O homem sem Deus, Caminha para a morte eterna, O homem sem Deus, Caminha para a perdição, Porque as portas do céu, Estão fechadas, Para este homem, Mas Jesus, Irmãos, Foi aquele que veio, Para abrir, As portas do céu, Jesus, Jesus aqui, Fez uma referência, Com certeza, Ele fez uma clara alusão, A Jacó, Como descrito lá em Gênesis, Capítulo 28, Jacó teve uma visão, De uma escada, Que ia dos céus, Até a terra, Até aquele lugar, Onde ele estava deitado, Ele deitou-se, Colocou uma pedra, Como travesseiro, E ali adormeceu, E ele teve uma visão, Maravilhosa, De que havia uma escada, Que descia dos céus, Até ele, E ali, Os anjos de Deus, Subiam e desciam, E quando Jacó, Então se despertou, Ele disse, O Senhor, Está nesse lugar, E eu não sabia, Irmãos, Aquela escada, Era Cristo, Quando Jesus, Disse que eles viriam, Então os céus abertos, E os anjos de Deus, Subindo e descendo, Sobre o filho do homem, Ele estava se colocando, Como aquela escada, Que liga o homem a Deus, Jesus se intitulou, Como o filho do homem, Porque Jesus também, Possui a natureza humana, Jesus se identificou, Com o ser humano, Ele se fez carne, Ele se fez gente como nós, Sendo Deus, Dessa forma irmãos, Nós cremos, Que Jesus, É totalmente Deus, E totalmente homem, Ele é o filho de Deus, É importante salientar, Irmãos, Que Jesus, Ele corrigiu, Aquela teologia de Natanael, Apenas como o rei de Israel, Mas também trouxe, Que ele também, É o próprio Deus, O Jesus divino, Jesus tem uma identificação, Total com a humanidade, Jesus precisava ser homem, Para assumir a nossa culpa, E precisava ser Deus, Para abrir os céus, Esse é o Jesus das escrituras, O Deus homem, Que abre a porta dos céus, E que pagou, O meu e o seu pecado, Com a sua morte, Sendo assim queridos, Que aplicações, Nós podemos fazer, Para as nossas vidas, Ao observar, O estilo, De discipulado, Do Senhor Jesus, Primeiro aqui, O discipulado, É uma experiência, De todo aquele, Que foi eficazmente chamado, Pelo Senhor Jesus Cristo, O Senhor Jesus, Ele tem um chamado eficaz, Que só ele faz, Ele olha para o homem, E diz, Segue-me, Ele não precisa dizer mais nada, A partir desse momento, Esse homem passa a segui-lo, Mas nós podemos olhar, Para o homem e dizer, Que tal você vir, E ver, O modo de vida cristão, Que tal você vir, E ver, Aprender mais sobre Jesus, Nós também chamamos as pessoas, Ao arrependimento, Todo chamado ao arrependimento, É um chamado, Para proclamar as virtudes, Daquele que nos chamou das trevas, Para a sua maravilhosa luz, Quando discipulamos alguém, Nós mesmos, Estamos crescendo, No conhecimento de Cristo, Porque Felipe, Ele também cresceu, No conhecimento de Cristo, Quando Felipe, Falou para Natanael, A respeito de Jesus, Ele falou de Jesus, Em termos humanos, Observa que ele disse, Achamos aquele, A quem Moisés escreveu na lei, A quem se referiram os profetas, Jesus, O Nazareno, O filho de José, É verdade, O que ele disse é verdade, Jesus, 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 Era considerado, Nazareno, Porque ele, Viveu ali em Nazaré, Jesus, Era considerado, Filho de José, Porque, Jesus, Ele tinha essa família terrena, José, Maria, Mas Jesus, Não era só humano, Jesus, É o Deus, Homem, O Jesus divino, Que ele mesmo, Depois se revelou, Então quando nós, Falamos de Jesus a alguém, Nós mesmos crescemos, No conhecimento de Cristo, Porque nós também precisamos estudar, A palavra de Deus, Para transmitir a outros, E Jesus, Irmãos, É aquele que nos vê, Aonde nós estamos, Jesus viu, A Natanael, Seja qual for a situação, Em que você está, Seja qual for a figueira, Em que você está escondido, Jesus vê, O teu coração, Seja qual for a necessidade, Que você tem, Jesus vê, E ele conhece, Seja qual for o pecado, Que você comete, Ele também está vendo, E ele também conhece, Ele olha, irmãos, O nosso coração, No mais profundo, Ele conhece, A tua estrutura, Ele conhece, As tuas necessidades, Ele conhece, As tuas angústias, Ele conhece, O teu desejo, De servi-lo, Ele conhece, Também, A tua timidez, Em, Apresentá-lo, Aos seus amigos, Mas ele continua, Esperando, De você, A sua participação, Para também, Chamar a outros, Esse é o nosso Jesus, Maravilhoso, Irmãos, É o Deus que vê, É o Deus que intercede, Por nós, É maravilhoso, Fazermos parte, Dessa filiação, De Deus, Lá em Hebreus, Capítulo 7, Verso 25, Nos diz assim, Por isso também, Pode salvar, Totalmente, Os que por eles, Se chegam a Deus, Vivendo sempre, Para interceder, Por eles, Jesus, Como Deus, Intercede por nós, Jesus, Jesus, Pode salvar, Totalmente, Aqueles que se achegam, A Deus, Esse, É, O sentido, Do discipulado cristão, Falar de Jesus, Aos nossos amigos, Parentes, Vizinhos, Colegas, Ensinar-lhes, O Jesus, Das escrituras, E confiar, Que os olhos do Senhor, Estão sobre nós, Que Deus nos abençoe, Irmãos, Amém.